Já estamos de volta, eu não falei que é rápido? É! Mas eu quero falar, meu amigo, sabe de quem agora? Da ITEC. A ITEC é a primeira empresa de informática de Rio Claro e região. É a maior e mais antiga. O que você precisar para a informática, para o seu escritório, para a sua residência e para a sua empresa, procure com a ITEC, lá do meu amigo Diego. Tem muita gente ligando para mim, dizendo, fechou a ITEC. Não fechou não, ela mudou de endereço. Agora está na Avenida 1, 507, entre as ruas 6 e 7. Tem tudo para o seu PC, para o seu computador. Olha, e tudo original. Cuidado com os piratas, cuidado daqueles que vêm lá do Paraguai. Cuidado, aqui é tudo original e bom. É uma compra garantida. A ITEC, Avenida 1, 507, entre as ruas 6 e 7, no centro do Rio Claro. Abraço, meu amigo Diego. E agora sim, vamos falar da dupla, que agora vamos falar de gente bonita. Aqui comigo está, aqui na minha direita, Johnny e Mike. Opa! Prazer, prazer, Aveli. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de trazer a gente no seu programa aqui. Obrigado a você. É um abraço mesmo, a gente trazer nossas músicas, mostrar um pouco do nosso trabalho, pessoal de casa, pessoal que quiser contratar aí também. Muito obrigado pelo carinho. O prazer é meu ter eles aqui, a dupla Johnny e Mike. Esses meninos cantam bem, viu? Eu já estava ouvindo lá nos bastidores, cantam pra chuchu, né? Você é o? Sou o Johnny. O Johnny. Qual a sua idade, Johnny? Tenho 26. 26, é tudo juventude aqui, né? E você? Você é quem? Você é o Johnny e você é o? Tudo bem, sou o Mike. Só sobrou o Mike pra você. Só sobrou o Mike pra mim, né? O Mike. Qual a cidade de vocês, Mike? A gente mora atualmente em Cotia. Cotia, né? É, grande São Paulo. Pertinho de São Paulo. Pertinho. Eu tenho muitos amigos lá em Cotia, né? Um abraço ao pessoal de Cotia lá, inclusive os irmãos Coragem, que são meus amigos e teu primo lá, viu? Isso, e o Caroço. Eu quero mandar um abração pro pessoal dos irmãos Coragem lá. Inclusive a dupla irmão Coragem está convidada pra vir aqui no programa. Que eu lembro quando vocês se conheceram, que vocês eram menininhos, viu? E o pessoal Orlando, o Caroço, o... Como achava aquele outro? O Osvaldo. O Osvaldo abraçamos a oficina de Cotia e de São Paulo. A saídinha ali, porque isso que é na saída da Raposo, né? Isso, ficava no 15 mais ou menos da Raposo ali. O 15, é. Um abraço ao João Taquara. Muito obrigado aí. Mas, Maikinho, fala um pouquinho mais da dupla. Quanto tempo estão juntos? A gente tem três anos que a gente canta junto e três anos de alegria. Três anos de uma história que se resume em três anos de Johnny Maik. Porque assim, ele era de uma dupla e eu de uma outra dupla. Que... Eu tinha parado de cantar, ele também. De repente a gente se encontrou, voltamos. E aí nasceu o Johnny Maik. E quando nós montamos a dupla, no primeiro dia já tinha show. Por acaso, a gente estava cantando na frente de uma loja de colchão. E tinha o carro de som fazendo propaganda na rua de um show grande que ia ter da Tupia FM de São Paulo. E aí o cara parou, convidou a gente para ir. Não tinha nem nome a dupla, era Ferrujo Lata Velha. Ferrujo Lata Velha, não. Olha, Ferrujo Lata Velha, olha só. É uma brincadeira que a gente faz, que a gente, para chegar em Johnny Maik, primeiro a gente passou por Ferrujo Lata Velha, Giló e Jurubeba, só que estava a marca demais. Não, mas veio bem. Peças aí, eles começaram com Ferrujo Lata Velha e Jurubeba. E depois foram para os Estados Unidos e virou Johnny e Maik. Americanizou o trem, né? Americanizou o trem. Na verdade, quando eu conheci ele cantava, se apresentava como Johnny Moura. Cantava sozinho, Johnny Moura. Aí nada mais natural que você achar um nome que se assemelhe com o Johnny. Aí a gente pensou, eu, por exemplo, pensei em Maik. Aí eu cheguei ele para pegar para nós ir para o show que não tinha nem nome. Falei, rapaz, e o nome da dupla? Ele falou, pensei em colocar Maik em você. Olha, gostei. Deixa eu tirar um negócio para você. O seu diretor está aí, falou para mim que vocês cantam, Ferrujo Lata, cantam bem. Então vamos conferir com vocês, Johnny e Maik. É isso aí. E era ela minha mãe O caminho da minha salvação Desesperos todo mundo tem Mas quem a tem no coração Não tem solidão Sentimentos que me fazem refletir Como pode alguns dos filhos maltratá-la assim Se foi ela que nos ensinou A sofrer e a suportar a dor Ao ver Jesus morrer por amor Mãe aparecida, cuida de nós, ó mãe Derrama seu amor sobre mim, ó mãe Mãe aparecida, cuida de nós, ó mãe Derrama seu amor sobre mim, ó mãe E era ela minha mãe E era ela minha mãe O caminho da minha salvação Desespero Desesperos todo mundo tem Mas quem a tem no coração Não tem solidão Não tem solidão Sentimentos que me fazem refletir Como pode alguns dos filhos maltratá-la assim Se foi ela que nos ensinou A sofrer e a suportar a dor A sofrer e a suportar a dor Ao ver Jesus morrer por amor Mãe aparecida Mãe aparecida, cuida de nós, ó mãe Derrama seu amor sobre mim, ó mãe Mãe aparecida, cuida de nós, ó mãe Derrama seu amor sobre mim, ó mãe 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 Legenda Adriana Zanotto